Como foi esse teu teste de Fórmula 1? Você guiou um Fórmula 1 da Ferrari, cara, que é pouca gente que fez, que teve essa oportunidade. Como foi isso aí? Como você conseguiu isso? Como foi o teste, a preparação? Conta em detalhes. Bom, a Ferrari, ao contrário de equipes como o Red Bull, não tinha um programa júnior até então. E eles tinham acabado de criar o FDA, que era o programa júnior da Ferrari. E assim, esse campeonato, era a Fórmula 3 italiana, nem era um campeonato tão conhecido na época, mas ele estava crescendo por ter essa premiação. Como era motor Fiat, os três primeiros do campeonato ganhavam um teste de Fórmula 1. Cara, isso se tem um preço é altíssimo. Então, cara, vale a pena a gente ir para esse lado aqui. E de repente... Você escolheu a Fórmula 3 italiana mirando a premiação do campeonato? Cara, foi uma relação assim, custo-benefício. Era uma categoria mais barata. A equipe que eu tinha corrido de forma Renault, eu voltei para essa equipe, a BVM. Depois de ter me aventurado por meia temporada na Fórmula 3 europeia, sem ter o orçamento completo, eu tive que parar no meio. Mais uma vez, fiquei fora no meio do ano. E aí foi meio que uma salvação. Tinha uma premiação em dinheiro nesse campeonato, a equipe assumiu um risco junto comigo. E a gente decidiu escolhendo ele justamente por ter esse teste também de Fórmula 1. E foi dia 2 de dezembro de 2010. Como eu falei, minha memória não é boa, mas tem datas que marcam. Cara, estava chovendo quando amanheceu. Eu saí com um pneu de chuva para o meu primeiro dia de um teste de Fórmula 1. Mas foi um dia histórico para mim. Que pista que foi? Em Valelunga. Ah, legal. Conhece, né? Sim, sim. E eu tinha 40 voltas. O meu primeiro eram 40 voltas. E aí no final do treino eu consegui pôr pneu slick. Cara, foi assim... A sensação mais incrível que eu tive. Eu me lembro assim, quando eu terminou o teste, eu ainda era muito próximo do Ricardo, ele já estava correndo pela Espanha. Ele corria George Siris. Eram as primeiras corridas dele na Fórmula 1 antes de ir para Toro Rosso. Exato. Ele corria George Siris e já estava na Fórmula 1 com a Espanha. E ele mandou uma mensagem muito legal para mim. e falou, bom, você já tem história para contar para os seus filhos. Que animal. Então, realmente é uma coisa que... Cara, é realmente uma história para contar para sempre. Então, acabei. Acabou depois que eu fiz o World Series ano seguinte. Tive que voltar para o Brasil. Mas é um dia que marcou bastante a minha carreira. Então, a pergunta é polêmica para você. Mas é sobre o assunto? Porque eu ainda não acabei esse assunto. Não, mas vale a pena. Então vai. Não, mas pode terminar o assunto. Ah, ok. Então guarda a pergunta. Anota na sua folha aí. Já está anotando a pergunta. Cara, o Fórmula 1... Você acabou o assunto? Não. Ele está me defendendo da sua maldade, cara. Então ele faz isso, candidato. Toda vez ele faz isso. Qual era a cor do carro? E essa não foram os seus amigos que fizeram. Essa foi pesquisada. O carro de corrida, quando você vai indo para categorias mais altas, tem cada vez mais procedimento. Tem um monte de coisa para fazer. Até você sair do box com o Fórmula 1 não é tão simples assim. Como foi a preparação? Teve algum dia na equipe da Ferrari antes de vocês irem para o trem? Vocês fizeram o simulador? Como foi a preparação antes de andar de Fórmula 1 pela primeira vez? Cara, essa parada para mim foi a mais incrível. Eu tinha uma pergunta muito boa. Pertinente. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Raro, né? Até curioso isso. É até curioso isso. Até curioso isso. A gente teve um dia inteiro em Maranelo. Então, literalmente, a gente passou por todo o processo para conhecer a fábrica. A gente viu tudo lá. Almoçou com os engenheiros. Fez um banco? Então, essa é uma parte interessante. Eu andei no carro, que era do Massa e do Raikkonen. Eu tenho 1,87 de altura. Então, o carro é feito sob medida para os pilotos. Você consegue imaginar essa situação? Mesmo que você tivesse... É sério. Quando o mecânico me viu, eu sentei no carro, a princípio no banco deles, né? E não tinha a menor condição. Tipo, eu não entrava. E o mecânico me olhou e falou assim, cara, acho que a gente vai ter que dar um teste de GT para você. Ah, tá. Cara, nossa, imagina o desespero. Eu falei, cara, meu sonho é ter uma 458. Acho incrível, acho animal, mas eu vou andar nessa Fórmula 1. Mas eu alugo ali do lado da fábrica, ali uma, se eu quiser. Assim. Nem que seja sem banco, né? Eu vou andar de Fórmula 1. Nem que seja, tipo, sei lá, com a cabeça inteira para fora, tipo, guiando assim, mas eu vou andar nesse carro. O cara falou, cara, a única solução é a gente arrancar tudo o que tem aqui, tirar tudo o que tem de banco. Tinha um suporte de fibra de carbono, a gente tirou. E você vai andar desse jeito. Só que, pô, é um carro que vai a 340 por hora. Não dá, né? Não tem como andar. Você tem que estar muito preso nisso. E aí, o que eles fizeram, cara? Eles instalaram umas bolsinhas de, tipo, de airbag que estavam vazias. Eu entrava, eu encaixava e eles inflavam. Então, eu ficava preso através disso. Tá brincando, cara? Juro, cara. Foi muito legal. Você nem fez um banco de purioretana? De zero banco. Você tá brincando? Era literalmente, praticamente, no assoalho com essas bolsinhas de airbag. E mesmo assim, eu fiquei bem alto no carro. O carro que você mais precisa de um banco no mundo. Você correu numa almofada de sofá. Praticamente isso. Quer saber se eu me cortei, cara? Zero. Não, lógico. Mas isso é uma aula pro Bruno. O Idose Edition. Porque ele não quer um banco de carro. Ele me chama de Idose Edition. Não, ele... Bruno, você vai comprar um carro, não sei o quê, não sei o quê? Não, eu quero o banco conforto. Mas fora a preparação do banco, que outro tipo de preparação vocês tiveram lá? Teve simulador. Teve simulador. Teve meio que uma palestra sobre o carro com os engenheiros. O engenheiro do dia foi o Luca Baldisseri, que foi engenheiro do Schumacher. O cara é muito forte. Eu conheço ele. Foi engenheiro do Schumacher por muitos anos. O nosso coach do dia foi o Giancarlo Fisichella. Que animal. Então, pô, foi uma experiência completa e foi incrível, cara. Foi assim, foi um dia que marcou bastante. Porra, que show. Que animal.